E aí da sorte da arma que aqui coisa que equipa a arma tá consertado que a chave não funciona não tá é eu até fez tem que ser chave certa se colocar o picarão não vai funcionar mas já vai na blanca, só vai vermelha e era vermelha e cinza os loucos vem com a mulher de novo gostou mesmo da boneca boneca tem ouro tem ouro? eu não existo e vai 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 ar Eu vou botar essa outra coisa. Pô, não morre não? Ah, falei que só tinha um? Ih, pô, tem que aqui. Não, pô, tem a máquina. Vamos botar já aí que eu vou ter que aqui. Tô comprando arma. Puceta, 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 puceta. Oh, eu não achei chove não, velho. Ah, minha chave bugou, velho. Só foge. Já montou todas as partes aqui? Não, falta várias partes. Ah, que mentira, velho. Cai, velho. O power. E não ligou a energia, velho? Nossa, estamos. Ah, está aqui embaixo. Meu Deus, não estou em cima. Não sei como, tem que juntar mil o local hoje. Tem que ter ligado a energia, velho. Tem que ter ligado a energia, velho. É, eu fudei, eu fudei. Eu tô procurando onde fica a porra da arma, não sei o que eu perco. Eu morri. Eu não compro alguma arma não, né? Não. Os outros ficam alê, velho. Nada. Onde que compra a porra da arma? Deixa esse nubi vivo aí. Aqui, achei. Tem um nubi aqui, Vito. Tem um, caralho. Tem um aqui. Ah, caralho. Olha a Dunga. Toma. Mas sai daí, Dunga. Sai daí, Dunga. Agora já era, deu ruim. Deu um vivo ainda, não mata não. Deu um vivo ainda, não mata não, velho. Sim não. A parada é que eu peguei pra dar uma bomba, que mata todos os homens. Cadê o louco? Ah, o E aqui, velho. Pediu pra dar cover aí. Não, 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 não. 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 Pera que... Pô, ia falar pra tentar acertar. Ah, caralho. Voltei, voltei, voltei. Não adianta acertar só a perna deles. Pô, elas não têm ligado a energia, velho. Pode ligar ou não, foi? Não. Ah, velho, tu dá reset aí, velho, que não vai dar não. Pera aí, então. Ah, vamos dar não, velho. Não vai dar não. Tem que abrir muito a porta, velho. A gente vai gastar muito dinheiro à toa. Tem dinheiro aqui, tem dinheiro aqui. Tem dinheiro aqui, pô. Chaco pro arma. Abre a mão. Abre a mão. A gente tinha conseguido dinheiro. Essa aqui tá funcionando. Tá funcionando? Esse aí tá funcionando? Só vem aí, galera. Oito fica aí que o elevador pode ser tudo. Olha, o elevador vai descer aqui. Deixa esse zumbi vivo aí, velho. Pera, 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 deixa esse zumbi. Caralho que tem zumbi. Tem muitos zumbi aí? Deixa esse aí. Vamos deixar um zumbi vivo. Não! Esse aqui tá lerdão, então esse aqui pode ficar vivo. Deixa esse zumbi. Olha, atirei na perna dele. Caralho! Morra o zumbi. Atrás, atrás dele aí. Boa, boa, boa. Tem um só zumbi. Pode matar esse aí que eu tô aqui de olho nenhum aqui. Fica de olho nesse aí que eu tô matando os outros aqui pela rua. Pela estrada afora eu vou feio sozinha. Pela estrada afora eu vou feio sozinha. Pela estrada afora eu vou feio sozinha. Tem mais um zumbi. Tem mais um zumbi. Deixa esse aqui, deixa esse aqui. Pode matar, hein, gente. Só tem um arrastando no chão. Não, rapaz. Tem um arrastando no chão. Tem uma... pode matar? Pode, a arma tá funcionando. Tá, teve. O vírus, né? A arma tá funcionando. Deixa eu ver se você vai subir a escada, viu? Agora tem um negócio aqui, velho. Doble XP, velho. E aí ele desapareceu e eu peguei. E aí ele tá vindo e subindo a escada. Hum, não parece muito, mas pode ser útil. Eu tô com a chave ainda, hein. O que tá rastejando ali no mato aí não, hein, gente. Aí, ó, o elevador que conserta a arma tá funcionando legal, de boa. Ah, que lindinho. Uma coisinha fofa, velho. Vem, Tató, vem. Vem, Tató, vem. Vem, vem. Vem. Vem, Tató. Já fez a arma? Ou já. Aí, Tuca, olha ele aí. Olha que bonitinho. Vou comprar a outra lá pra mim. Olha! Olha o cale! Olha a parada! Olha a parada! Olha a parada! Olha a parada! Uh, pulou! Oi! 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 Ai! Puxa! Que aí? É... Assim, assim! Tô subindo! Vou subir, vou subir! Vou subir, vou levar a dor! Cadê? Qual o elevador? Aqui, ó! Tem a pedaça? Já era, subiu! Tem outro, tem outro! O outro tá descendo! Aqui, aqui, aqui! Tá descendo! Tá descendo, porra! Tá com a seta pra baixo! Vai levantar! Não tem problema, não! Ah, meu Deus! Ué, o que aconteceu? Não sei! Ele se matou! Olha o parasita! Sobe! Sobe! Olha o parasita! Deu! Foi mal! Sai, caralho! Sai, sai! Sai agora, sai agora! Tinha que tá funcionando! Tinha que tá funcionando! Tem uma pedra aqui, velho! Tem uma parte aqui que é a pedra! Aí eu peguei a pedra! Peguei a pedra! Ah, meu Deus! O elevador desceu e eu não vou... Ah, eu vou pegar tudo! Ah, eu vou pegar tudo! Ah, eu vou pegar tudo! Vou pegar a madeira aqui! Mas o elevador desce! Você tá perto do elevador ainda, Dunga? Dunga! Oi! Tô descendo o elevador, filho! Tô me fudendo aqui, velho! Mas ainda bem que eu peguei a cabelinha, senão eu ia morrer! Tô aqui, aí! Vai do seu! Em cima do seu! Vem pra o elevador, filho! Caralho! Cai, cai, cai! Cai, cai, cai! Cai, cai, cai! Cai, cai, cai! Dunga, 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 Dunga! Dunga! Muito apreciado! A buceta! Eu e o Dunga estão subindo já! Ah, é? Nossa, agora bora subir mesmo! Peguei outro item aqui! Já pegaram todos os itens? Tem um aqui pra ele? Ah, não tem não! Deixa a Dunga pegar, Dunga pegar! Aí Dunga, vambora, bora! Cadê o item? Ah, procura aí, tá colocando dois aí! Cadê o item, ô... Não achei não! Eu tô com uma pedra! Peguei um já! Não tá completo então! A munição, a munição! Já era! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Deixa aí o prazer! Deixa aí o prazer! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tô com quatro mil! Já podia reformar a arma! É cinco! Caralho, cara! Pera aí- Caralho, é muito, meu irmão! Sobe paradida, sobe, 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 sobe! Me ferreu, o bolo chegou, velho! Valeu! Sozinho, embaixo! Aí, aí, ó! Usa a pistola! Pegou uma peça, velho? Tô com a minha ainda! A sua caiu aqui, Dungão! Aí você pegou, né? Tô com uma peça aqui! Ah, eu caí! Não peguei, não! Tem que abrir a porta pra mim, velho! A sua peça tava... Cara, agora eu vi uns bichos aqui, ruim! Eu vi uns bichos ruins, velho! Vou jogar até aí, velho! Moleque, eu vou jogar até aí, eu tô dentro do elevador aqui, tem que subir! Meu Deus! É, usar os teóxicos! Meu Deus, já passei aqui, já é mim! Meu Deus, tô perdido! Aí, eu tô sem bala, hein! Eu tô com boca! Morri! Eu tô com uma peça! Essas coisas são tão malignas! Talvez a gente não se torne! Gravito, ele me matou agora! É com a simulição do meu! Acabou a munição, cara! Ih, caí! Tô chegando, pega aí! Passa a faca! Caralho! E aí, você vai ver que você está na frente, não é? Certo! Parece que você está fazendo um Special, né? Recarregando. Aí, tá a parte do Shop, ó! É, olha a minha! Carregando! Carregando! Nossa, essa foi linda, hein! Essa foi linda, velho! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Acabou que eu salvou alguém? Não. Vai, cobre, cobre. Que aí? Caralho, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Espargou. Ai, rapaz, viu? Não é minha renda? Não é minha renda? Não é minha renda? Não é minha renda? Eu acho que a pessoa acha a parada pra pegar pra reviver mais rápido. Ele tá todo espargando, caraca. É isso aí. Pegou os ítems, eu tô com meus ítems aqui. Agora eu morri, velho. Será que o ítems volta pro lugar? Você morreu aonde? Tô caindo pra ele. Volta. Só achei a chave aqui, velho. A chave é a minha. Onde é que tá o nosso ítems? Acho que tava aqui, ó. Peguei. Ah não, foi a chave que eu peguei. Será que o ítems perde? Pô, eu não sei. Eu não vou ficar por isso. Vou pular pra outro prédio, velho. Bora pular pra lá. Bora, bora, bora. Eu tô sem arma, cara. Não dá pra montar, não, velho. Acabou, acabou, acabou. Não dá pra montar, velho. Como você tem que dar pra montar? Foi esse aqui que eu comprei, velho. Ah, não, não foi, não. Foi esse aqui mesmo. Esse também é bom. Vai, 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 rápido, vai, rápido. Agora sim, todo mundo já tá revivando rápido. Claro. Vamos lá, dá pra não, velho. Vamos. Não dá pra usar as peças aqui, né? Caralho, velho. Nunca mais eu faço isso, hein, galera. Nunca mais mesmo. Ah, o negócio que eu comprei foi aqui, Deus do céu. Passei na... Ah, tem outro subindo aqui. Vai tentar subir de novo? Vamos pegar o aleatório. Espera aí, espera aí. Eu acho que tem que comprar o item aqui. Acho que foi aqui que eu comprei. Acerta! Vai lá, Aldo. Pega essa parada aí, ó. Ele não deu punição, caralho. Não, fiquei na velocidade. O que? Eu falei, não dá mais rápido. Não, a gente inventa mais porrada. Não, a gente inventa mais porrada. Bora. Bora. Bora, não é não. Isso aqui é pra velocidade, vai ficar rápido. Ah, isso aí é. Ó, tem uma parte aqui no chão, ó. Tem uma parte aqui no chão, ó. A pedra aqui, ó. A pedra aqui, ó. Não vai precisar disso, não. Não dá pra montar aqui, não. Não, a gente vai fazer um lugar pra montar aqui. Não. Esse é mais importante. Alguém já pegou, porque eu tô com a chave. Vambora, 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 vambora. Ah, não dá pra montar tudo, mas a gente monta o que tem, né? Pra ver o que é. Tem. Tem. Eu só sei, hein. Eu só sei que eu não tenho arma, mano. Mas você vai pegar agora. Vai pegar agora. Vambora, vambora. Cadê vocês? Vamo pra onde? Vamo lá pra aleatória, lá. Aleatória, rápido, rápido. Eu tenho 5 mil, ó. Eu tenho 5 mil aqui, ó. Já tenho 5 mil aqui, ó. 4 mil, quer dizer. Vamo vambora, gente. Vamo pra cá, galera. Na parede aqui, ó. Cadê? 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 Vem logo pra cá, porra. Eu tava consertando pagar dinheiro. Vou pegar logo 5 mil. Vambora, vambora. Pô, eu peguei. Dobra, dobra pistola? Toma então, engole. É a mesma coisa que eu, lá. Caralho! Tá chequeando, peraão. Uhul! Vem logo essa pistola, né? Eu vim pôr no chão. Caralho! 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 Vem com pistolas aí óh! E uma barrete. Eu também tava com a barrete! Tento. É, tu... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL